Amiga Amiga Me olhando na família Sei que ela me passa Vou tequilar Tô cerveza Tão tudo mordaечение Ah ją technique É a nova vida De tapeta mi vida Como a tua cimenta, as pernas não criou Ainda não levou, vou refrescar a sua memória Tentou me arranjar, sem me rouca, sem me rouca Só me acertou a larga da vida Tentou a pele, tentou o erro, só me cortou Não deixou que eu tava me cruzando Não deixou que eu te perdi De outra voltada, amiga Senta você nossa Subimos na mesa, viramos a nova amiga Senta na lindaça, topo do topo do coração No topo vermelha, amiga Senta na lindaça Seu pego é a casa ou não É que dividir o seu corpo na sua boca Amor que eu aceitei, o que você tem A melhor é que eu ponte, não me aceitou É o Brasil, é o Brasil Não, não, não E o povo de um, ai, o povo de um Agora é a bala estrutura Derruba o pé do mar E o povo de um, ai, o povo de um, ai, o povo de um, ai, vistei aplanagem E o povo de um, ai, o povo de um banheiro E o povo de um, ai, o povo de Todo mundo já, um popozinho lá Tchala, 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 tchala E o que eu me chove prany? Se vai, 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 passando dano Vai, 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 passando, é Vai, 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 tenta me ir embora E sem passando, sem passando, alô, tudo Vai, 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 passando e todo mundo vai Vai, 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 eu disse que vai, 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 eu tô o nervoso Essa aí passou, 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 olha agora É mentira A minha voz Quando eu chorei que tava e gostou Dansando um bagoto, tua boate tá cantando Quando eu chorei que tava e gostou Dansando um bagoto, tua boate tá cantando Fazia terra um frio, ele vai e não vai Vem pra dançar, gosta com gosto agora Tá dançando gostado, ninguém tem gostado Vem pra dançar, gosta com gosto agora Tá dançando, que não sai Damos os cavaleiros, damos os cavaleiros Abre a roda, abre a roda Abre a roda, segura no chinho Cada dama tem seu bar Vai, vai lá, cada dama tem seu bar Vai, vai lá, cada dama tem seu bar Vai, 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 vai Vem pra dançar, gosta com gosto agora Vem pra dançar, gosta com gosto agora Vai, vai Vem pra dançar, gosta com gosto agora Vem pra dançar, gosta com gosto agora